Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E olha pra esse campinho como se fosse uma tela em branco, tá? Eu nem ia fazer esse vídeo, mas depois que eu tentei escalar o Atlético ideal pra essa última sequência que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro e eu tive muita dúvida pra escalar, eu falei, puta, eu vou fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que é uma temática interessante pra gente trocar uma ideia matemática interessante pra gente refletir alguns pontos. E é muito difícil você escalar de maneira óbvia um time que vem em crise e um time que vem com tantos jogadores abaixo da média. Por exemplo, acho que no gol do Atlético não tem muita dúvida. O gol é uma posição que eu acho que fica muito claro que o Mikael é a melhor opção. Beleza? Acho que, pô, assim, o Mikael não vem tendo culpa nos gols e eu acho que a pior coisa que o Atlético pode fazer nesse momento é trazer novamente o Leolink pra assumir o gol e acho que o Mikael, enfim, tá fazendo boas defesas quando ainda é possível e tudo mais. Acho que a primeira grande pergunta é manter ou não manter o esquema com três zagueiros, levando em consideração que a gente vai jogar contra Corinthians e Fluminense fora de casa. São dois confrontos diretos que o Atlético tem total necessidade de pontuar, só que na casa do adversário, no campo do rival. Então acho muito importante a gente entender esse contexto que deve ser um Atlético reativo, deve ser um Atlético se trancando pra sair em velocidade. Então acho que hoje também não tem muito como abrir mão dos três zagueiros. Que consiste aí no Kaique Rocha, pelo lado direito. Beleza? Kaique Rocha. Eu nem lembro qual o número do Kaique, acho que é quatro. Tiago Heleno. Também sem muita invenção. Eu acho que se o Tiago Heleno estivesse em campo, a gente não teria tomado aquele gol do Botafogo. A gente poderia ter tomado o outro, mas aquele em si a gente não teria tomado. Acho que o Tiago, pros confrontos contra os centroavantes em questão, ele consegue marcar melhor. E o Matheus Gamarra? E o Matheus Gamarra? O Gamarra precisa ser um pouco mais malicioso, cara. A bola que o Savarino mete pro Igor Jesus no gol do Botafogo, falta a malícia do Gamarra, falta o entendimento do Gamarra, falta a capacidade do Gamarra, porra, de entender que vai ter alguém passando as coestas dele. Eu acho que no geral ele fez um jogo ruim, mas esse lance, acho que representa algo que o zagueiro não pode apresentar. Que é uma falta de malícia. Acho que é o que transforma o Kaique Rocha num zagueiro ruim, essa falta de malícia. Então acho que esses três caras são inegociáveis, assim, pro Atlético tentar se fechar e pro Atlético tentar, pelo menos, segurar um ponto, né? Não que o Atlético tenha que jogar por um ponto pra esses confrontos, mas pra tentar pelo menos um ponto, um ponto contra o Corinthians e o Fluminense. Se a gente faz dois pontos, eu assino agora. Ia ser incrível. Evita que o Fluminense e o Corinthians pontuem e ainda se aproxima da pontuação necessária. A minha dupla de volantes seria Gabriel. Ah, Thiago, mas o Gabriel não tá jogando nada. Ainda acho que é um cara que oferece alguma capacidade defensiva, alguma capacidade de resistir ali, fazer com que o meio campo seja um meio campo de mínima pegada. E, cara, eu iria de Bruno pra Chedes, tá? Pra esses jogos, eu iria de Bruno pra Chedes na bolância. Ah, Thiago, mas o pra Chedes é uma merda. Cara, o pra Chedes pode ser uma merda, mas é um Bruno pra Chedes que não dá porrada, que disputa, que luta. Acho um jogador mais pronto, acho que é um jogador que nesse momento, até por não ter vivido o ano do Atlético inteiro, não tá com a moral tão abalada. Então acho que Bruno pra Chedes e Gabriel trazem um pouquinho de competitividade que esse time precisa. Agora é foda, cara. Agora é foda. Agora é foda. Porque você tem um ataque que não faz gol, mas ao mesmo tempo você tem um canóbio, que é uma peça que traz uma eletricidade muito importante pro time do Atlético, traz uma competitividade muito importante pro time do Atlético, aí você fica se perguntando, puta, mas é o único atacante que fez gol nos últimos jogos do Atlético. E você tá certo. Eu acho que assim, se tem um cara que merece menos cobrança por esse ataque bizarro que o Atlético vem tendo, é o canóbio, mas ao mesmo tempo também, não sei, mas acho que o canóbio ele entra nesse time. Eu botaria o canóbio como se fosse um segundo atacante. Eu botaria o canóbio como se fosse um segundo atacante. Acho que do coelho também, como o ala é direita, ninguém tem muita dúvida. Coelho é disparado. O jogador de lado de campo que mais gera situações de gol, não é 18 não, é 28. É um cara que, pô, contra o próprio Botafogo, meteu uma bola perfeita e o Maestriani acabou perdendo a chance ali de cravar dentro da área. Na ala esquerda acho que vai ter que ser o Esquivel mesmo. Esquivel, eu gostei muito do segundo tempo do Esquivel contra o Botafogo. Ele vinha de uma sequência ruim, mas eu gostei muito do segundo tempo do Esquivel contra o Botafogo. Acho que foi um segundo tempo que a gente conseguiu ver o Esquivel competindo, participando, tendo presença ofensiva. Quando você escala um Esquivel como ala, é mais ou menos isso que você espera dele, querendo ou não, os cruzamentos do Esquivel. Eles foram uma arma ao longo da temporada inteira do Atlético também. Aí você tem canóbio, coelho... Cara, faltam duas peças, o camisa 10 e mais um atacante. Assim, no meu mundo ideal, no meu mundo ideal, esse atacante seria o Julimar. Esse atacante seria o Julimar. Eu acho que o Julimar, pra esse modelo de jogo, eu acho que o Julimar, pra essa ideia, é um Julimar que ataca bem espaço, que pode atacar as costas do adversário, que pode criar situações de profundidade, que pode gerar perigo. Eu, de verdade, se não fosse o Julimar, eu não pensaria nem Diório, nem Maestran, nem Pablo. Eu pensaria no Emerson, que também é esse atacante agudo, que também é esse atacante que abre espaço, que também é esse atacante que incomoda as costas da defesa. A gente contra o Corinthians vai ter o Iroberto fazendo facão todo momento nas costas da nossa defesa. E, assim, o nosso atacante, ele fica paradão lá, esperando a bola dos sonhos chegar. Então, isso tem um preço, sabe? E na camisa 10, cara, eu acho que existe uma disputa, assim, entre o João e o Zappelli. Eu acho que o João tem boa batida de bola parada, acho que o João tem boa capacidade de chute de longe, acho que o João tem boa capacidade criativa. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca tive tanta dúvida no Zappelli sendo titular do Atlético. Mas eu ainda acho que é. Eu ainda acho que é, acho que é, assim, esse modelo de jogo do Zappelli potencializa quase nada o Zappelli, assim. As mesmas críticas que existiam no tempo do Cuca, existem hoje em relação ao Bruno Zappelli. De ser um jogador pouco competitivo e pá, a bola passa menos por ele, ele tem menos o jogo dele ali sendo potencializado, mas eu ainda acho que é o jogador com mais capacidade de criar situações de gol, dá um jeito de gerar uma finalização, um Atlético que chega muito menos, finaliza muito menos. Eu vejo o Zappelli como uma alternativa interessante. É o meu time dos sonhos? Longe de ser meu time dos sonhos, mas pensando numa ideia de jogo, pensando no contexto que a gente vai estar inserido nos próximos momentos contra Corinthians e Fluminense, eu acho que essa ideia é que mais consiste em algo que possa, mais consiste em algo que possa dar um retorno pra gente. não vai ser fácil, bicho, não vai ser fácil. Falar em escalação ideal nesse momento não vai ser fácil. Pô, Tiago, você fala em escalação ideal e bota o Kaique Rocha, cara, aqui não dá pra contar com o Marcos Vitor, né? A gente não viu o Marcos Vitor. E, por exemplo, Arthur Dias, Marcão, é muito tópico. Eu já acho que essa escalação é utópica. Eu tenho muita dúvida que o Lúcio vai ter coragem de mexer nessa escalação, mas muita dúvida mesmo, então, assim, vamos ver. Vamos ver, mas acho que meu time titular ainda partiria de algo nesse sentido.